pecar contra Deus, mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo os Efésios, nós estávamos mortos em delitos e pecado, nós andávamos segundo o curso desse mundo, vivíamos pensando nos desejos da carne, mas a Bíblia vai dizer que nós éramos filhos da ira, nós éramos inimigos de Deus, você sabia disso? Que nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, mas a Bíblia vai dizer que Deus é riquíssimo em misericórdia, e através de Jesus na cruz, ele foi restituir tudo que foi perdido no Éden, e na cruz do Calvário, Jesus veio trazer o plano de Deus, o plano para restituir tudo que o homem perdeu no Éden, e dá para você dar glória a Deus por isso, a sua alma estava perdida.